Enquanto ele tá orando às três da tarde Não às três da tarde, mas no meio-dia Se você continua lendo, você vai ver que ele tá orando às três Mas Pedrão, lembra de Pedrão? Lembra ou não? Sim ou não? Ah, me ajuda aí, sim ou não? Pedrão? Pedro, Simão, Pedro, ou só Pedro, ou Cefas, como tu quiser chamar ele Pedro, tá orando Tem alguém orando de cá? E mesmo que não seja na mesma hora Tem outro alguém orando de cá? Eles não se conhecem Mas eles tão orando Eles nunca se encontraram pessoalmente, mas as orações dos dois Escuta isso Escuta isso Pedro, meio-dia vai orar Só que escuta, no capítulo 3 Olha pra isso, por favor, eu termino agora, eu vou fechar minha bíblia, eu termino agora No capítulo 3 de Atos Tá escrito que Pedro e João Subindo ao templo para a oração Três horas da tarde Que horas da tarde? Às A oração não era de Pedro e João A oração era a prática do templo Tá pra entender isso? Sim ou não? Vou repetir de novo Se liga nisso A oração não é a prática Às três horas da tarde Não é a prática de oração De Pedro e João É a prática do templo Que às três da tarde Todos vão pra lá orar Que horas que é o ciclo de oração aqui? Duas e meia Da tarde? Da tarde Se for da manhã Da tarde Quinta-feira Então imagina isso Toda quinta Às duas e meia A prática não é propriamente dita de quem tá vindo pro círculo de oração A prática é do templo Que tem como ritual Como costume Orar às duas e meia Deu pra entender isso? A prática do templo era Oração às três Hora nona Oração às Me ajuda aí Você vai entender Você vai pegar Oração às Só que Pedro não tá no templo Pedro Não tá no templo no capítulo de Deus Pedro Aparentemente está em casa Está onde? Me ajuda Você vai pegar assim Ele tá onde? Só que em casa Ele vai subir o terraço Meio dia E orar Mas peraí Às três Tem que subir o templo Tudo bem Mas meio dia Ele decidiu Subir o terraço E orar Eu vou traduzir Rápido e simples E abrir um parede muito bem aberto Olha pra mim Ah Jesus Vou falar Tem um bando de crente Que só ora Quando tiver oração Às três da tarde Quando todo o tempo Estiver reunido Eu oro Por quê? Porque o costume é orar Às três da tarde Então às três da tarde Tá todo mundo subindo o templo Eu vou subir também Pra Orar Mas em casa Em casa Eu não preciso orar não Ah Jesus E falar comigo No templo Em casa Não Eu adoro No templo Em casa Não Pior ainda São aqueles que são Crentes no templo Fora não Na igreja Eu levanto a mão Quando todo mundo Tá levantando Mas em casa Só que Pedro Me ensina diferente Pedro Me ensina o que a pandemia Precisou me ensinar E quanto o templo Fechou E quando no templo Não se podia mais Vim pra orar Vai orar aonde? E quando as igrejas Fecharam e não tinha mais banda Pra tocar lá em cima E você checheio É aí E quando não tinha sombra Você adorou O que você fazia em casa? Aí Deus trouxe a pandemia Pra dizer Vai ter culto em casa Vai ter adoração em casa Ai, 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 ai Se tiver som Eu adoro Mas se não tiver som Eu vou no gogó Se eu for afinado Eu vou adorar Mas se eu for desafinado Eu vou erguer A minha voz As minhas mãos E dizer Santo és Santo és Legenda por Sônia Ruberti